Boa noite, estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje a gente vai bater um papo com o pessoal da Dog Protein, um dos nossos parceiros aqui do Projeto Bandog, que vai nos contar toda a história da marca, vai nos contar os produtos, os lançamentos, as ideias, os projetos, o que esperar, para quem está acompanhando aqui lá no YouTube o Desafio Dog Protein, o que esperar desse produto Dog Protein. Então fica aqui na live que muita dúvida que vocês me mandaram, ao invés de eu responder, achei muito mais bacana o próprio pessoal da Dog Protein vir aqui explicar e tirar as dúvidas de vocês. Lembrando que essa live aqui é um oferecimento dos nossos patrocinadores e nós contamos com o patrocínio do Canil Boider Patrol, criador de pastor holandês, todos os cães com linhagem KNPV. Peço gentilmente que vocês que acompanham o Projeto Bandog sigam o Boider Patrol, acompanhem o trabalho lá, principalmente se você tem a intenção de adquirir um cachorro para a sua defesa pessoal, para correr prova, para usar em condições militares. O KNPV hoje é a prova de cães policiais mais rigorosas que se tem no mundo e todos os cães lá do Border Patrol são diretamente importados lá da Europa, aqui para o Brasil, todos os cães com linhagem KNPV e está chegando muito mais novidade lá no Canil. Então acompanhem lá o Instagram deles para vocês ficarem por dentro de tudo. E além de criador, o Luciano também é uma grande referência, um grande treinador no preparo de cães policiais. Então acompanha lá que com certeza se está precisando de um cachorro para essa finalidade, vai estar muito bem servido. Contamos também com o patrocínio da Dog Protein, que vai estar aqui hoje batendo esse papo conosco. A Dog Protein é uma referência em suplementação canina. E para todos vocês que estão acompanhando o desafio Dog Protein lá no YouTube, vocês já viram os resultados prévios da primeira fase que eu postei. Agora a gente concluiu, foi domingo, acho que foi, a segunda fase dos 30 dias da suplementação dos cães. Então depois dá uma olhadinha no YouTube que eu vou postar o vídeo, a minha avaliação desses 30 dias usando o Dog Protein. E aí vocês às vezes sempre perguntam, né? Para que usar um suplemento? Para que eu vou usar o Dog Protein? Que ganhos que eu vou ter? Então às vezes eu te explicar tudo o que eu sempre explico em todo comecinho de live, hoje eu vou deixar para a galera da Dog Protein explicar para ti todas as vantagens e benefícios de usar o Dog Protein. E contamos também com o patrocínio do Canil Breginho, criador de Presa Canário e Fila Brasileiro. Duas raças que se destacam muito na guarda territorial. E o que é o legal lá do Breginho? Peço também que tu acompanhe as redes sociais do Breginho, da Dog Protein também, né galera? Importante, sigam lá todos os nossos patrocinadores. Acompanhe as redes sociais lá do Breginho para tu ver o dia a dia dos cães, da criação, o treinamento. Porque a seleção lá do Pedro é uma seleção muito bacana. Ele foca demais em temperamento e funcionalidade. Como ele tem uma fazenda, uma propriedade rural lá grande, os cães lá são postos à prova. Então eles têm que percorrer grandes distâncias, acompanhar cavalo. Tem cachorro do Breginho em caça grossa, caçando porcada no mato. Então são cães muito funcionais, entendeu? Com muita saúde. Então eu também, se tu tá interessado em adquirir um cão pra guarda territorial, entra em contato lá com o Breginho, que tu pode ser... Tu pode escolher tanto por Presa Canário, como por Fila Brasileiro. É um trabalho muito bacana e eu aconselho que tu dê uma olhadinha lá e fique por dentro. Bom, os recadinhos de sempre. O pessoal vai vir bater um papo conosco, então o mínimo que a gente pode fazer é clicar no joinha pra retribuir e dizer muito obrigado por vocês virem bater esse papo e trazer esse conhecimento pra nós. Deixa eu ver o que é isso. Se é a primeira vez tua no canal, tá pelo YouTube, dá uma olhadinha nos outros conteúdos. E se tu gostar dos outros conteúdos, se inscreve no canal. E eu peço que tu se inscreva, tá, pessoal? Que realmente tem uma defasagem bem grande entre seguidores e inscritos. E lá no nosso canal do YouTube, a gente já tem, graças a Deus, né, grandes nomes da sinofilia já passaram aqui pelo Projeto Bandog, já bateram um papo conosco, então tem muito, muito conhecimento lá no canal do Projeto Bandog. E a única coisa que eu peço pra ti, em forma de retribuição, é que tu se inscreva, curta os vídeos e deixa teu comentário. Gostou da live? Vai ali no comentário do YouTube e escreve. Ficou com alguma dúvida? Gostaria de fazer uma pergunta? Vai ali no comentário e escreve que a gente vem aqui e te responde. Bom, se eu não esqueci de nada, é isso. Ah, lembrei, último recado. Segue naquela campanha uma live por um real. Então se tu tá pelo YouTube, tem o Pix do Projeto Bandog, assistiu a live, faz um Pix de um real, que a gente vai adquirir agora equipamentos pra fazer matérias externas. Equipamentos audiovisuais pra fazer matérias externas, pra melhorar ainda mais a qualidade que a gente vem trazendo aqui pra vocês, conseguir entregar cada vez com mais qualidade pra vocês, que vocês merecem. Então, não me chama de meu cenário, que é um real só, mas eu vou te chamar de Muquirana se tu não fizer o Pix. Beleza, gurizada, bora pra live, vamos lá. Igor, boa noite, obrigado por aceitarem o convite, vim aqui bater esse papo conosco. O Igor hoje aqui representando a Dog Protein. E já, né, vou te passar a bola aí pra tu cumprimentar a galera e, se possível, explicar como que surgiu essa ideia do Dog Protein, como que foi lá, né, da onde vocês tiraram essa ideia, como que tu entrou, né, nessa aventura aí, nesse projeto empreendedor da Dog Protein. Então, boa noite a todos. Me chamo Igor Pérez. Eu sou sócio da Fialdog, né, uma empresa de adestramento de cães. Tô no mundo dos cães aí há mais ou menos sete, oito anos. Já fui sócio de outra empresa de adestramento durante um tempo. A gente rescindiu a parceria, cada um continua a sua vida. E aí eu estruturei a Fialdog. Sou apaixonado por cães. Tenho outros negócios em outras áreas, né. Eu tenho empresa de consultoria, de marketing, vendas. Tenho uma empresa aí, pessoal, que gosta de fazer cerveja em casa, que produz panela pro cara produzir sua própria cerveja em casa, o Robista. É toda automatizada, inclusive tá em promoção da Black Friday. E no ano passado eu recebi um convite pra entrar de sócio na Dog Protein. A marca, ela tava parada há algum tempo. Já teve muito sucesso anos atrás e muita gente utilizou. Teve muito resultado. Não sei muito bem a história do antigo sócio. Eu sei que ele viajou pra fora do país pra tocar outros negócios. A Dog Protein era também um negócio, vamos dizer assim, que ele desenvolveu porque ele gostava de cães, porque ele tinha outros tipos de suplementos, outras áreas. Teve bastante sucesso. Ele acabou indo embora, outros projetos, e deixou a marca parada. E aí essa pessoa comprou e me convidou pra sócio. Então a gente tá reestruturando toda a parte comercial da empresa. A fórmula já é um sucesso, já foi testada, aprovada. O produto é excepcional, fora de sério, não tem nada no mercado igual de suplementação canina. Eu falo porque eu tinha utilizado a Dog Protein, eu utilizei várias outras marcas, inclusive bem famosas, e o resultado é incomparável. Incomparável. Então, eu gosto muito desse universo de cães, e principalmente de produtos que eu acredito, que eu já utilizei. Então meus cães utilizam hoje, Dog Protein, no dia a dia. Então, por exemplo, o Pesadelo, começo a treinar ele, ele é suplementado com Dog Protein, e a gente vê a diferença do cachorro. Quem quiser olhar lá o Instagram da Fialdog, tem até um vídeo que a gente publicou agora no Reels, a gente lança ele no morro, por exemplo, com paraquedas. Então, a gente cria atrito para o cachorro, para dar a explosão muscular da qualidade, como se fosse um atleta profissional de uma modalidade de corrida, de futebol, que utiliza isso. E a suplementação, você vê a diferença do cachorro na potência, no físico, vamos dizer assim, a quantidade que ele aguenta, mas não era para falar sobre isso ainda, mas já estou falando. Então, eu entrei na Dog Protein, a gente está aí nessa empreitada, eu tenho certeza que a empresa vai alcançar nível internacional, a gente já tem um projeto de ir para a Itália e começar a distribuir na Europa, então, aos pouquinhos, a gente vai chegar longe. Ah, bacana. É, porque eu ia perguntar justamente, pena que não é o sócio fundador, porque como surgiu a ideia, porque eu achei uma ideia muito bacana de fazer uma suplementação específica para cães, porque na época do pitbull, a gente fazia muito exercício, muita carga, mas não tinha isso. Não tinha esse suplemento, não tinha esse... Como dar esse extra. E agora, aqui com meus cães, principalmente o Dark e a Pandora, que estão em estágios diferentes, eu vi a diferença que deu a Pandora em relação à massa, o Dark também, ele ficou muito mais definido. Isso que o próprio desafio Dog Protein propôs, para quem não está acompanhando, depois dá uma olhadinha lá no YouTube, era usar uma ração bem genérica, aquelas bem, como eu digo, ração de papel, para ver o quanto que o Dog Protein ia influenciar diretamente na suplementação de uma ração muito sem vergonha. E, cara, realmente deu resultado, deu resultado porque a ração por si só não teria me entregue o que eles têm hoje aqui, entendeu? Não teria apresentado o que eles apresentaram. Cara, pode falar. Não, não, pode falar aí. Não, eu ia falar que a suplementação, quando a gente fala até de atletas, que a gente vê esses bodybuilding, por exemplo, hoje que está muito na moda, você vê que 20, 30 anos atrás era muito difícil você ter acesso, era caro. Então a galera era na raça mesmo. E hoje é muito mais fácil acesso. As próprias empresas nacionais de suplementos, cara, são muito grandes. Estão muito bons os suplementos nacionais, né? Antes era só importado, aquela coisa toda. E hoje a gente tem empresas muito boas no Brasil. E acredito que no mundo dos cães vai acontecer a mesma coisa. Eu aproveito, porque foi uma coisa que me surpreendeu, aquela galera do cachorro, uma boa... Tem uma galera marombeira aí, porque choveu pergunta lá na caixinha de perguntas, justamente sobre isso, Igor. Agora eu queria te perguntar o seguinte. O que é o grande diferencial do Dog Protein perante os concorrentes de suplementação canina? Olha, eu já vou te falar sobre a questão de matéria-prima que a gente utiliza. Boa parte é importada, tá? Não é fácil comprar. Tem que comprar uma quantidade muito grande. Então isso já viabiliza quem está começando. Além disso, ele tem 76% de proteína. Então é uma quantidade muito elevada de proteína. Porque infelizmente, cara, a gente sabe que hoje não todos a gente tem rações muito boas, mas boa parte das rações, elas não entregam mais. Elas estão utilizando proteína de soja, por exemplo. Não estão mais utilizando proteína animal na ração. Aparelho de milho, arroz. E a carne, carne mesmo, até dizem que colocam, né? Mas eu tenho lá minhas dúvidas com boa parte delas. Quando a gente vê especialistas falando, você vê que o animal não está comendo a proteína que ele foi desenvolvido para comer, né? Ele é um carnívoro. O cachorro virou vegano, está comendo proteína de soja. Aí é complicado, né? Então, assim, cara, a suplementação, esse pessoal que é marombeiro, principalmente, entende muito de suplementação. Então quando eles pegam o dog protein, vê ali a quantidade de aminoácidos, vitaminas e proteína que tem, ele já sabe o resultado que vai ter. Tem gente brincando que falou que assim, ah, eu vou tomar isso aí, só que não dá para tomar o ser humano, né? Quantidade muito grande. Os caras falam, cara, eu vou tomar dog protein porque o negócio é muito bom. Então, o suplemento é fora de sério. Minha pergunta que também recebi bastante é o seguinte. Qual a principal diferença da dog protein para um suplemento humano? Porque o que uma galera me questionou, e inclusive quando começou o desafio, bastante gente me mandou isso lá no direct, era principalmente em relação ao preço. Porque quando a gente pega, vamos supor, grandes marcas nacionais hoje, que estão em destaque, um quilo desse produto, ele fica muito mais em conta do que um quilo de dog protein. Aí a pergunta que eu te faço é essa. Por que escolher dog protein em vez de um whey humano? Cara, a questão dos insumos, né? O whey humano é bem diferente, assim. E também a capacidade industrial dos caras não tem comparação. Então, vamos supor, se eu compro, sei lá, 200 quilos de um insumo, o cara compra 200 toneladas. Então, é óbvio que ele vai ter um preço e eu não consigo chegar no produtor final. Eu não consigo ir lá nos Estados Unidos fechar uma carga ou em outro lugar do mundo. Eu vou comprar de revendedores. E aí a tributação complica. Além disso, a carne, a proteína que a gente utiliza ali, né? Vamos pegar alguns insumos, né? Que de proteína. Tá cada dia mais caro no Brasil. Então, diferente de uma ração ou de algumas outras coisas, a gente utiliza mesmo. A proteína, vamos dizer assim, top de linha. Então, isso fica caro. E a quantidade de proteína que tem, que é 76% de proteína. Então, se você pegar, por exemplo, um ser humano, ele não tem essa quantidade de absorção que um animal teria. Então, tem muito mais proteína numa dose do que de um ser humano. Certo. Isso também foi uma coisa que recebi bastante dúvida. E aí eu confesso que eu também fiquei. Porque na embalagem, pelo menos nas que eu recebi, não fala nada em dosagem. E quando a gente faz um comparativo, agora a gente vai... A live inteira vai ser nessa linha comparativa, porque a dúvida da galera, como eu disse, tem muito marombeiro pelo jeito aqui nos cachorros. A dosagem humana, quando tu vai tomar whey, é tantas gramas por quilo. Então, tipo, um cara de cento e poucos quilos, toma tantas colherinhas. E na Dog Protein, não consta nenhum tipo. Deixa eu entender que é uma dosezinha diária. E aí eu te pergunto, tem que ter uma dosagem ou essa colher vai suprir todas as demandas de cães? Cara, assim, como é que funciona a dosagem? Vou pegar meu exemplo lá com o médico, quando eu fui pegar o whey. Ah, um scoopzinho é X. Mas se eu tenho uma necessidade muito alta de proteína, por exemplo, eu tomo duas doses antes e duas depois do treino. Você pega, por exemplo, um bodybuilding, cara, ele toma um pote de whey a cada três dias. Ele toma cada dose que ele toma é 250 gramas de whey durante o dia. Então, o pote tem um quilo, vai dar quatro dias. Tudo depende do perfil do cachorro. E da alimentação que o cara dá para o cachorro. Vamos pensar, se você dá uma geração de qualidade ou entra com uma alimentação natural boa, você utilizar um scoop durante uma refeição já vai atender a necessidade. Se você está com uma ação baixa, de baixa qualidade, não está conseguindo dar uma alimentação muito boa e o teu cachorro tem uma carga de exercício, você vai ter que aumentar a dose de dog protein. E aí você pode sentir isso também de acordo com o desempenho do cachorro. Não tem uma fórmula mágica. Depende, por exemplo, do pesadelo. Eu dou dog protein, ele se alimenta duas vezes por dia. Eu dou um scoop de manhã e um final do dia. Mas eu acho que eu faço exercícios todo dia. Todo dia. Então, eu estou treinando ele todo dia. Faço um lançado, faço algum treino com ele. Agora, eu vou ter intensidade. Estou aumentando a intensidade dos treinos. Eu falei que eu quero ver ele no melhor shape dele. Junto comigo, que eu comecei a academia. Eu falei, eu vou fazer 40 anos. Eu quero estar na melhor forma. Então, eu quero ver ele na melhor forma dele. Ele está com 5 para 6 anos, né? Então, a gente vai chegar junto aí trincado. Mas é isso. Depende muito. Como você falou, você deu uma ração de baixa qualidade, cara. O suplemento, ele vai ajudar a complementar a ração. Mas a ideia do suplemento não é substituir a alimentação. Ele é potencializar e maximizar resultados. Tu não vai poder dar droga, proteína para o teu cachorro e parar de dar ração ou alimentação natural. Isso é um grande equívoco. É a mesma coisa de ser humano. O suplemento, ele não vai substituir a alimentação. Entendeu? A ideia é suplementar. É um aditivo. Adicionar ali uma carga de proteína e outros nutrientes. Para melhorar a performance, qualidade muscular. E, consequentemente, melhorar pelo. Vai melhorar a qualidade de definição muscular. O ganho de massa muscular. Entendeu? Diminuir o percentual de gordura. Então, tudo isso. Porque, eu não sei se as pessoas... A gente que olha a ração, você sabe que a ração, às vezes, ela tem gordura. Tem uma série de coisas ali que pode o cachorro ficar gordo. É diferente de um cachorro também na natureza que estaria caçando e fazendo uma série de coisas. Então, e comendo carne pura mesmo ali, né? Pô, se desse hoje, seria fantástico a gente estar... Mas, impossível. E o grande segredo, cara, agora que eu vou te dizer é o seguinte. Se você colocar pó na sua mão, dog protein, é muito saboroso. O cachorro come puro. O cachorro come puro. Então... O que acontece? O cara não consegue suplementar o cachorro, o pão e o cachorro não come. Entendeu? Pô, aquela coisa que o cachorro tem dificuldade de comer. Cara, dog protein ajuda até nisso. Palatabilidade é absurda. Que a gente não pode revelar os segredos, senão eles me matam. Já estão me mandando aqui. Falar, ó, segura a língua. Não pode falar os ingredientes. Então, cara, a palatabilidade do suplemento é top. O cachorro come, assim, ó, doce, na mão. A gente testa. A gente foi numa feira, cara. A gente pegou um ludo apomerano. Falou, quer ver, ó. O cachorro lambia, assim, na mão. É absurdo. E tem alguns ingredientes ali que pra ser humano serve, né? Mas pra... Que o ser humano poderia consumir. Mas alguns são só pra animais mesmo. Na fama. É, isso é um detalhe bem importante, tá, pessoal? Porque eu já falei diversas vezes aqui. Eu sempre usei aminomix e organil pros meus cães. Mas eu sempre tinha que quebrar um ovo. Tinha que dar uma misturada com aquela aguinha da carne descongelada, sabe? Alguma coisinha. Porque se só colocar ali, não vai. Entendeu? Diferente do Dog Protein, que como bem o Igor disse, se colocar na tua mão, o cachorro come, lambe ali, felizão, sem problema nenhum. E agora, eu vou me permitir abrir um parêntese, que é uma coisa que eu quero deixar bem clara. Eu até ia falar isso no vídeo, mas vou aproveitar já que o pessoal do Dog Protein tá aqui pra falar aqui. Vocês precisam entender, pessoal, e se vocês não tiverem muito conhecimento sobre isso, dê uma pesquisadinha um pouquinho sobre fisiologia. Quando a gente fala, como bem o Igor falou, a Dog Protein é um suplemento. Ela não é uma base alimentar. Ela vai suplementar as carências que tu possa ter. Quando a gente vai pra esse mundo da musculação, desses fisiculturistas, que hoje tá muito em alta, a gente entende que eles têm uma demanda de proteína muito grande por dia. E aí, só comendo, fica muito difícil tu atingir toda essa quantidade de proteína necessária. Às vezes tem cara que vai precisar tomar, comer 4, 5 quilos de carne todo dia pra conseguir chegar no que ele precisa. Então, o suplemento, ele vem justamente pra tornar mais fácil e acessível tu bater essas metas. E aqui a gente tá pensando só na proporção muscular. Mas vocês precisam entender agora que tudo que funciona no nosso corpo funciona a partir de proteínas e enzimas. E tanto uma quanto a outra, elas são formadas por aminoácidos. Então, no caso, quando tu entra com uma suplementação proteica que tem uma quantidade de proteína muito grande, com certeza ele também tem uma boa variedade de aminoácidos. E isso vai ajudar, e é o exemplo que eu mais posso falar, vou antecipar, já acho que eu talvez nem precise fazer o vídeo, vou antecipar tudo aqui. Então, uma das coisas que eu mais notei no Dark e na Pandora durante esses 30 dias contínuos, foi o quê? A vitalidade que eles ganharam, eles ficaram muito mais elétrico, muito mais assim disposto, com mais energia, mais ativo, sabe? Por quê? Porque como eu tava fazendo aquela experiência, ela já fazia uns 3, 4 meses que eu tava dando uma ração bem cretina pra eles. Era a mais baratinha que tinha na pet shop. Então, com certeza, eles deviam estar com uma série de outras funções fisiológicas, não desempenhando muito bem. Porque a carga de proteína diária que eles precisavam não era batida. Então, essas enzimas, essas proteínas, não eram formadas corretamente. E aí o que acontece, e isso eu tô falando do corpo humano no nosso também, galera, é assim que funciona. Então, quando entrou com o Dog Protein, tu vai ter melhora, muitas vezes, na digestibilidade, tu vai ter melhora em uma série de questões do teu corpo, que não necessariamente é só o músculo. É isso que vocês precisam entender. Porque se tu olhar pro Pandora e pro Dark, não é que eles ficaram um monstrão, igual um spit monster. Não, mas eles começaram a ganhar mais definição, começou a ficar mais visível, mais aparente a musculatura deles. E isso foi notório, porque eles não tinham essas definições antes. Não ficou gigantesco, porque, como o Igor falou, não é uma base alimentar. Agora, se eu tivesse dando, por exemplo, uma alimentação natural, se eles tivessem com uma boa compreensão física, eu entrasse com a suplementação, e a partir daí, como o Igor falou, com uma carga de exercícios maior, aí eu teria muito mais ganho de massa. Porque é o mesmo processo que nós, seres humanos, passamos na academia. Então, isso é uma coisa bem importante de falar, que às vezes a suplementação de proteína não está só relacionada a ficar musculoso. Está também relacionada a uma série de funções que tem dentro do teu corpo. Para o pessoal que fala assim, ah, eu sou intolerante à lactose. A lactase, que é essa enzima, ela é uma enzima. Ela é composta por aminoácidos. É um princípio de proteína. Então, isso é muito importante para vocês entenderem, que vai um pouquinho além. Porque agora eu te faço a pergunta, Igor, que também recebi bastante. Qual a vantagem, por exemplo, assim, eu dou alimentação natural para o meu cachorro. Meu cachorro já come alimentação natural, está ali numa compreensão física legal, tudo certinho. Por que usar a lactase de proteína? Ao invés de... Vamos supor, isso... Eu nem precisei complementar. É que assim, uma das coisas que eu falo, as pessoas pensam que o suplemento é que existe... O cara toma suplemento para ficar bombado. Cara, isso aí é a maior idiotice que uma pessoa pode falar. A gente toma suplemento para a gente melhorar. A gente não é atleta. Vamos dizer assim, de bodybuilding, mano. E eu falo, o cara come 40 ovos por dia. Eu estava vendo o cara com dois quilos e meio de arroz durante parte da preparação dele por dia. Entendeu? O corpo do cara, ele está em um nível muito absurdo. Que eu digo que isso não é saúde. Eu falo esporte de alto desempenho. Cara, você vai pegar os atletas depois, assim, mano, os caras ficam todos quebrados, porque exige demais. É igual o carro de Fórmula 1, cara. Ele ir no limite do giro, porra, estoura o motor, dá problema. Mas enfim, o suplemento, ele vem o quê? É para melhorar a qualidade do seu cão. Então, se você dá alimentação natural, cara, com certeza o suplemento vai ajudar, porque a absorção dele é mais rápida. Entendeu? Ele vai ajudar a suprir algumas coisas que de repente não está tendo ali naquela alimentação natural. A gente sabe que é mais fácil fazer alimentação natural. Ela exige uma série de coisas. Então, ali a gente tem complexo de vitamina, tem uma série. Eu falo assim, por exemplo, eu vou no médico, se eu estou com vitamina A, falta de vitamina B, vitamina C, cara, isso aí pode causar problema no meu humor, pode me diminuir, me deixar mais lento durante o dia, mais preguiçoso. Então, a ideia do suplemento é melhorar a vida do animal, da qualidade de vida. O quê? Ele vai ter mais energia, vai ter mais disposição. E isso também vem o lado estético, que é melhorar o pelo, melhorar a qualidade muscular. Entendeu? O teu cachorro vai ter mais energia. Cara, eu digo que melhora até o foco do cachorro. Porque se o cachorro está meio meio para baixo, ele fica ali. Pô, agora você... Pô, tô treinando um cachorrinho ali de faro, Bruno. Do santo da morte, é que é palhaço, né, cara? Ele falando, sabia que você sabia treinar cachorro. Eu falei, ô, não, tô aqui só de enfeite. Daí... Pô, cara, eu juro pra você. Pô, o cachorro, eu tô suplementando ele, assim, quando eu entro nesse pico de treino. A vitalidade do cachorro, a vontade que ele tem de treinar. E a gente também sente isso. Pô, quando tu vai pra academia, tu tá com alimentação ali que não tá 100%. Pô, daí você vai num médico, pega um profissional legal, pega um suplemento de qualidade, umas vitaminas. Cara, tu vê que o teu desempenho na tua vida e isso, inclusive, na academia, na hora do exercício, muda. Então, o suplemento é pra isso. Não é pra deixar o cachorro bombado, virar bodybuilding cachorro. Entendeu? Porque senão vai ter gente dando bomba pra cachorro, a reviria, que eu sei que tem também, né? Então... Mas, assim, cara, é muito complicado, sabe? Você falar assim, ah, vou dar o suplemento pro cachorro ficar bom. Não, cara, é pra melhorar a saúde do seu animal. Vai melhorar desempenho, vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a função gastrointestinal. Cara, tudo melhora. Porque, tipo, é que nem você falou, enzimas, proteínas, aminoácidos. Se a gente tem de qualidade, tudo muda a nossa vida. O cabelo fica tudo melhor. É, isso é uma coisa que eu notei já na primeira leva do teste, com questão de quatro, cinco dias, eu já vi o pelo mudar, assim, significativamente. Ficou um pelo bem brilhoso, um pelo bem vistoso, assim, sabe? Ficou um pelo bonito. Isso, de fato. E aí, Igor, eu te pergunto o seguinte, o cara tem um cachorro normal, não faz exercício, dá um rolê, dá uma caminhadinha. Tu indicaria, seria interessante pra ele usar ou não o Dog Protein? Ou o Dog Protein é mais aconselhado pra cães que realmente tem uma atividade física, um desempenho e tal? Não, ele é aconselhável pra todo tipo de cão. Que nem eu falei, vai melhorar a qualidade do cão, ele vai absorver o que ele necessita, o restante o corpo elimina, né? E, assim, filhotes ajudam muito no desenvolvimento. A gente tem o Dog Protein pra filhote e pra adulto. Que mexe um pouco com a forma, alguns ingredientes mudam que o filhote tem uma necessidade diferente do cão adulto, né? Então, assim, vai ajudar no desenvolvimento do filhote, qualidade muscular, ossatura, entendeu? Isso, eu acho muito importante, por exemplo, eu invisto muito na alimentação dos meus cães de filhote. Que eu falo que é a base de formação. Se ele tem uma deficiência muscular, uma deficiência de proteína no alimentar durante esse período, isso vai refletir pro resto da vida dele. E a gente vê isso muito, às vezes, dentro do esporte mesmo. Quando você pega uma criança que tinha uma condição de vida boa e uma que tinha inferior, quando chega ali a nível de atleta e não teve a mesma quantidade, esse cara aqui sofre um pouquinho mais. Então, ele tem que buscar recuperar tudo aquilo que ele não teve durante a vida dele. Então, eu gosto muito de trabalhar também com o filhote a partir de 60 dias. Ou tu vê um salto absurdo. Não é que o cachorro vai ficar maior ou nada disso. Mas, assim, a qualidade do músculo do cachorro, do pelo, energia, vitalidade, até a imunidade do cão, entendeu? Pra doenças. Porque isso é importante. Se teu cachorro tá com alimentação de qualidade, ele vai tá com a imunidade muito mais alta. Desde pegar uma gripe, uma dermatite, uma série de coisas que vem com a imunidade baixa. A mesma coisa do ser humano. É igualzinho, na verdade, né? Se a gente tá com a imunidade baixa, a gente fica, pô, qualquer coisa tá pegando uma gripe, pega um resfriado, tá com tosse, fica mais suscetível a doenças. Então, essa é a ideia, não é? As pessoas têm que tirar da cabeça que o suplemento é pra deixar bombado. Claro que, se você utilizar numa dose maior pro teu cachorro treinando direto, porra, ele vai ficar mais forte mesmo. Mas, meu, o cachorro faz uma caminhada, alimentação durante o dia, e você dá mais qualidade pra ele, cara, melhora tudo também. Ele vai ter mais saúde, vai ter uma longevidade maior, que isso é importante. A gente quer que os nossos cães vivam cada vez mais. Eu sou apegado meus cachorros pra caramba. Deus livre pra mim, igual um filho. Os caras ficam bravos que eu falo isso, mas pra mim é assim, cara, eu dedico muito da minha vida pra eles. Então, é óbvio que eu tenho uma relação muito forte com os cães. então eu quero que eles vivam ao máximo e com qualidade. E a mesma coisa do ser humano. Quando a gente busca saúde, a gente quer qualidade e longevidade. Então, isso eu acho que é bem importante as pessoas entenderem. O suplemento não é pra quem quer ficar bombado só, não. Ele é pra quê? Pra dar qualidade, longevidade pro teu cão e saúde. Essa é a ideia do suplemento. E é legal, pessoal, vocês entenderem que, por exemplo, principalmente cães mais velhos, aqueles cachorros que já estão ficando bem velhinhos lá com seus 8, 10, 12 anos, eles vão tendo cada vez mais dificuldade na absorção dos nutrientes. Entende? Justamente por uma questão. Esse é o processo do envelhecimento. Então, o teu metabolismo, o teu organismo vai desacelando por completo. Então, se antes ele comia um quilo de ração ou um quilo de alimentação natural e absorvia 80%, agora ele vai absorver uns 30, 40, 50, e aí tu usa um suplemento, tu vai estar dando qualidade de vida. E, de novo, eu estou fazendo um paralelo com nós humanos. Já tem uma série de estudos mostrando a importância que existe tanto na suplementação de creatina quanto de proteína em pessoas de idade. Certo? Nós, seres humanos, é muito ao tipo tua mãe, tua avó, tua tiazinha aí, seria crucial para a qualidade de vida, tanto neurológica quanto fisiológica delas, terem uma suplementação de creatina e proteína, no caso, o whey. Isso. Mas imagina agora, a gente igual ser humano, se a gente já pode ter isso na nossa base. A creatina, por exemplo, hoje é recomendada por médicos para as pessoas tomarem, não para quem vai na academia, mas para o dia a dia mesmo. E assim, pensa que foi um produto que lá atrás foi proibido a venda, que tinha milhões de malefícios. De repente, você descobriu que aquilo era fantástico e não é só para quem quer ir para a academia. Então, imagina se a gente toma essa consciência, faz um acompanhamento médico, já suplementa agora de novo. Pô, a gente vai ter uma qualidade muito maior quando a gente chegar na terceira idade, está lá mais velho, entendeu? A gente vai ter uma absorção melhor, a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida muito grande. Isso a gente já vê, a gente sabe, quando a gente era criança as pessoas parecem que ficavam mais velhas, mais novas, aquela coisa. Hoje não, pô, você vê pessoas aí de 70, 80 anos, muito ativas, pessoas que não estão deitando em uma cama, conseguem fazer tudo sozinho. E eu vejo cães também, isso, quando você pega um cachorro que teve uma alimentação boa, uma suplementação, ele chega na fase idosa dele, pô, cara, ele tem muito menos dor, muito menos suscetível à doença, ele envelhece com qualidade, ele aproveita mais a vida, assim. Então, eu acho que a Dog Protein, ela vem também para quebrar isso, mostrar que a gente está preocupado com a qualidade de vida dos cães. Não é só deixar o cachorro forte ou nada disso, claro que é para isso também, mas a qualidade de vida dos cães, a longevidade. Sim, e agora eu vou dar uma dica para vocês que são meus seguidores aqui, que a dica é muito boa para vocês, mas nem tão boa para o Igor, mas entre parênteses, vamos dizer assim, na trave, nem em paralelo, vai ser um pouquinho bom também. Porque muita gente me perguntou em relação ao preço, pô, o Shmazu Wei humano é mais barato, pô, o Dog Protein, vocês viram as razões do preço, vocês viram outra coisa que também é um diferencial que precisa ser destacado, que o Wei humano, ele tem única e exclusivamente a proteína do soro do leite, só. Já o Dog Protein tem a proteína como base também, porém tem uma série de outras vitaminas e minerais, então ele já é um suplemento suplementado, certo? E o que vocês podem fazer? Eu sou da teoria do que o algo é melhor do que nada. Pô, tu tá meio mal de grana, não pode, tá todo santo dia, dê um dia sim, um dia não, dê duas ou três vezes por semana, vai adaptando no teu orçamento de uma maneira que continuamente, agora tu imagina se o teu cachorro comer três vezes por semana Dog Protein, só que ele comeu Dog Protein durante seis, oito, sete, dez anos, tá entendendo? Então valeu a pena, era muito melhor do que ele nunca ter consumido porque tu disse, ah, não tem dinheiro pra dar todo dia, tá entendendo? Então tem essas questões, vão adaptando, porque aquilo que eu digo, alguma coisa é melhor do que nada. eu mesmo, pro próprio Aminomix e o Organil, eu não dou todo dia pro meu cães e nem sequer a dose recomendada, porque eu pego ali um ano e quando lembro, porque é só pra dar um tamo aí, entendeu? porque ali é só vitamina, é só vitamina e mineral que tem nesses suplementos. Não é o caso do Dog Protein que tem proteína, entendeu? Então proteína funciona, vai ajudar no funcionamento do cérebro, tudo, 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 tudo no nosso corpo, tudo funciona à base de proteína. É que muita gente faz associação de proteína com músculo. A proteína é pro cara ficar bombado. Não é? É, mas o teu corpo inteiro funciona com proteína, teu pensamento, tua respiração, tudo tá ligado com algum tipo de proteína, algum tipo de enzima. Então é importante sim, e esse é um diferencial. Igor, vou começar aqui as perguntas pra live não ficar tão grande e eu aproveitar ela pra depois postar no Dog Protein 2, você não precisa nem fazer o vídeo. Já vou respondendo tudo aqui pra galera. Tá. nem em humanos suplementos tem um efeito muito notório. Por que acreditar que o Dog Protein terá? É isso que eu falo. Porque eles acham que se não tiver um impacto visual do cachorro ficar monstro, o suplemento não funcionou. Cara, o suplemento vai muito além disso. É o que a gente tá falando, é saúde, longevidade. Se você quer dar isso pro seu animal, e se você quer isso pra sua vida, você vai ter que suplementar. Você vai ter que tomar vitamina. E o Dog Protein é completo. Ele não é só uma proteína, não é só um whey. Ali ele tem, cara, uma cadeia de coisas. Ele é uma coisa, ele é o que existe mais completo hoje. Eu falei que se tivesse um desse pra ser humano seria top. Imagina se ele poder tomar uma dose que você toma tudo que você precisa. O cara tem que tomar o whey, BCAA, tem que tomar creatina, aí tem que tomar o pré-treino, tem que tomar não sei do que, daí a vitamina D, a vitamina B12, parará, parará, parará. Então aí tem que tomar 12 cápsulas por dia. Cara, imagina se você pegasse uma dose e você pudesse consumir. Eu falo, as empresas daqui a pouco o suplemento vão copiar, a gente aí vão fazer o Dog Protein de humano. Mas é isso, gente. Tirem da cabeça que Dog Protein pro cachorro ficar bombado, que teu cachorro vai pegar 200 no supino porque tá tomando o Dog Protein. Não. É qualidade de vida, longevidade. É a ideia que seu cachorro potencialize resultados, fique mais feliz. Desempenho não é pra ficar monstrão. Isso é importante, pessoal, que vocês têm entender uma coisa. A fisiologia humana e animal, ela é muito semelhante, principalmente nos mamíferos. Então, se tu quer que teu cachorro fique bombadão, monstrão, tu precisa entrar com uma série de exercícios de hipertrofia. Porque não é só dar um suplemento que teu cachorro vai ficar bombadão. Teu cachorro só come e dorme. Como é que ele vai ficar bombadão, meu filho? Aí eu já vi gente dizendo assim, ah, mas eu corro 15 quilômetros com meu cachorro todo dia. Cara, corrida? É, então, corrida é um exercício aeróbico, não é exercício de hipertrofia. Então, vocês têm que ter muito cuidado. E é o que eu falo, o grande problema de uma grande parte das pessoas é que elas têm preguiça de estudar. Elas partem sempre praquilo que elas ouvem ou alguém disse e é o que a gente chama de conhecimento empírico. E isso não faz resultado. Tu quer aprender, quer deixar teu cachorro bombadão, até dou uma dica. Ah, não, não adianta muito. Essa dica não funciona porque ela é bem humana mesmo. Eu ia recomendar um canal de musculação. Mas ele foca mais em exercício humano. Mas estudem, precisem, filhos de homogê. É parecido. Não, não, mas ele é muito bom, por exemplo, assim, porque, ah, eu preciso fazer, sei lá, rosca direta. Então, ele é um canal bem bom de ensinar como fazer da maneira correta, evitando lesão, sabe? Até uma época que eu estava na academia eu parei de fazer supino porque comecei a fazer double press por causa desse canal aí que eles mostram as vantagens do exercício em relação ao supino. Então, é um canal bem bom. Mas, para o nosso caso, não ia servir. Mas, então, pesquisem, galera, sobre fisiologia do exercício e hipertrofia. Uma vez que vocês entendam o processo que gera a hipertrofia e a questão da fisiologia comparada, aí vocês vão criar e bolar exercícios para que o teu cachorro faça, obtenha o resultado que tu está querendo. Isso é bem importante ressaltar, tá, galera? Não existe milagre. É, e não adianta achar, não é isso que vai funcionar. Cara, você tem que, é que nem eu falo, assim, às vezes a gente pega ali, ó, por exemplo, o paraquedas. Teve gente que falou que era frescura e tal. Eu falei, pô, cara, estuda. Esse é um dos exercícios que eu faço com o meu cachorro. Tem a parte de tração com peso, tem a parte de salto, tem, cara, um monte de coisa que a gente pode fazer com o animal que ele vai, que eu quero dar qualidade muscular para ele. Eu não quero dar hipertrofia também para o meu malinois. O que eu quero? Eu quero dar potência, quero dar capacidade cardiopulmonar, entendeu? Quero dar uma qualidade muscular legal, então eu vou para esse exercício. Não, eu quero deixar só o cachorro bombado, mas ele não vai aguentar correr uma maratona. É um treino completamente diferente. O maratonista não vai pegar 150 no supino. E o cara que pega 150 no supino não vai correr uma maratona de 42 quilômetros. Vai ser muito difícil. Porque o treino é completamente diferente. A alimentação muda tudo. Exatamente, galera. Então estuda, pessoal. Saia um pouco da bolha dos cães. Vamos atrás de conhecimento. Isso é muito importante. Aqui, ó. A gente meio que falou, mas vamos pincelar só para responder a pessoa. Vejo muita gente dando ração média e suplemento. Não vale muito mais uma ração super premium ou a própria alimentação natural? Hoje, eu acredito que o ideal é uma boa ração com o suplemento. A gente vai ter o ideal. Ou uma alimentação natural com a suplementação. Mas a gente muitas vezes não vive no mundo ideal porque fazer alimentação natural dá um trampo legal para o cara. Então o suplemento ajuda também na otimização do tempo. E que nem eu falei, o suplemento ele não vai substituir a alimentação. Ele vai auxiliar, vai maximizar o resultado, vai potencializar. Então o teu cachorro precisa ter uma boa alimentação. Precisa ter uma boa alimentação. O suplemento ele vem para aumentar esse resultado, potencializar. Certo. Aqui a diferença do humano. Preço. Aqui. Qual a vantagem de investir no suplemento e não em melhorar a alimentação? Mas não faz sentido a pergunta. Quando você investe em suplemento você está melhorando a alimentação do seu cão? É, eu preciso fazer no mexicano. Não, eu só estou respondendo. Se você investe em suplementação você está melhorando a alimentação do seu cão. Está vendo como as pessoas elas têm uma ideia muito errada, cara? Elas ainda têm esse conceito na cabeça que o suplemento é para o cara ficar monstro, bombadão. Não, cara. É saúde. Entendeu? É performance, qualidade de vida. Essa é a ideia do suplemento. É, e eu eu volto de novo pessoal, porque assim, ó, dei uma pesquisadinha em nutrição esportiva e vocês vão entender. Por exemplo, tu aí, provavelmente, provavelmente, se tu der dentro de um padrão médio tu deve consumir aí umas quatrocentas gramas de carne por dia. Carne. E nessas quatrocentas gramas de carne tu não tem quatrocentas gramas de proteína. Então, provavelmente, tu, por mais saudável que seja a tua alimentação, tu deve ter algum déficit de proteína sim na tua alimentação. Porque tu não vai conseguir bater cem por cento do que tu precisa comendo dois, três bifes por dia. Aí, entra a questão do que a gente está falando. Se tu entra com o suplemento, tu não vai ficar um monstro. Mas, todo o processo fisiológico do teu corpo vai estar fluindo assim, ó, tinindo, tinindo, porque não está faltando carência nenhuma. Todo o acordo é só a gente pensar nesses caras que comem quarenta ovo por dia, não sei quantos quilos de frango, e os caras usam suplemento porque você não consegue atingir tudo que você precisa com alimentação. Exato. É muito complicado. E assim, você não consegue falar, vou comer esse produto porque tem vitamina A, vou comer esse produto porque tem vitamina B, esse por causa do B12. É fudido, cara. porque não é só, porque eu estou falando, o nosso suplemento não é só a proteína, ele tem uma série de outras coisas, entendeu? E aí, você vai ter que, pô, você vai ter que ser um monstro da ciência estudar quanto de cada tipo de vitamina, proteína, tarará, tarará, para colocar na alimentação do seu cão. Isso aí. Aqui, o que você já falou, a pergunta era se pode usar para filhotes. Dá para usar em cadeira lactante? Pode usar. A gente usa aqui. Pode usar porque, como eu te falei, ele tem a proteína em uma série, ele não tem contraindicação do dog protein. A não ser que tenha um cachorro alérgico a proteína animal ou alguma coisa. Mas, hoje tem. É uma coisa até meio esquisita, né? Cachorro. Cacete, o cachorro não pode comer proteína, porra. animal. Imagina o erro da seleção que os caras conseguiram fazer, né, cara? Não, eu falei, cacete, o cachorro que é carnívoro não pode comer carne. Tem que comer alface. Aqui, tem umas perguntas que como uma caixinha é pequena, eu tenho que interpretar. Tá. O único suplemento necessário é creatina. o resto dá pra obter na alimentação. Acho que é uma pergunta muito. Dá. Se você conseguir fazer todo esse cálculo, você não tá sem déficit de proteína ou de alguma aminoácido, de alguma vitamina, beleza. É. Eu falo que o cara é um em um milhão que vai conseguir fazer isso. É, porque eu acho que assim, o que o pessoal precisa entender de novo, pessoal, é assim, ó, o problema não é que tu não consiga, sabe, tu consegue, ah, eu preciso de tantas gramas de proteína pro dia. Tu consegue comer do carne? Claro. O difícil vai ser tu comer dois, três quilos todo dia de carne, entendeu? Tu enfiar três quilos de carne pra dentro todo santo dia, sabe? Além do preço, a quantidade que tem que comer. Porque a saciedade que a carne dá é muito grande. Dificilmente tu vai comer um quilo de carne, entendeu? Uma das coisas que eu vejo hoje assim, é que o pessoal pensa que quando você faz alimentação natural, você dá só um tipo de carne pro seu cachorro, não é bem assim. Cara, peixe, e assim, quanto tá o quilo da carne hoje? Porra, o músculo tá 27 conto, aquilo? Pô, daí você tem que dar 500 gramas, por exemplo, no dia. Pô, 15 conto, mas o restante quando você vê o prato de comida do teu cachorro dá 40 conto. Exatamente. Aí você vem me dizer que é barato, eu falo, não, cara, agora multiplica esse vezes 30 pra te ver. Entendeu? Vai dar, 10G dá 400 reais. É, é isso que eu digo, assim, que o pessoal às vezes precisa fazer algumas continhas. E como eu falei, se não encaixa 100% no teu orçamento todo santo dia, dá duas vezes por semana, dia sim, dia não, mas é um aporte que vai estar tendo ali, que vai estar ajudando. Nos dias que tu não consegue dar o dog protein, tipo, ó, vou dar duas vezes por semana. Nos dias que tu não consegue, dá dois ovos crues, já ajuda também, já é um suplementinho. Tem algum componente no suplemento que não tenha na alimentação? acho que não existe isso no mundo, né? Alguma coisa que é tudo extraído de proteína, de animais, eu acredito que não. Mas é que nem eu te falei, a questão é a dose, é a praticidade, entendeu? Pô, ali é uma forma americana, foi desenvolvida a base de muito estudo, muito estudo, muito teste. Tanto é que a dog protein, tá? se você for olhar, pessoas renomadas utilizam, pessoas renomadas validaram, desde Minotauro, Charles Bronx, que são atletas, né? E vivem isso no dia a dia, até hoje, por exemplo, o DPK lá, que é famoso, nunca usou suplemento, cara, se apaixonou, cara, tu vê ele dando para os cachorros na mão, só que ele é doido, ele come suplemento também, deu para o filho dele, parece sazão, é bom para caramba, não sei o que, então, é, cara, você vê assim, eu, hoje, eu posso usar, graças a Deus, no dia a dia dos meus cachorros, eu vejo a diferença, eu vejo a diferença, cara, desde as fezes, tudo, tudo melhora do cachorro, tudo melhora. Sim. É, muita coisa, como a gente já tinha te falado da comparação humano e dog protein, é, isso, é, bom, das perguntas é isso, Igor. Sobre o preço, cara, quero dar uma dica para o pessoal aí, nós estamos no mês de Black Friday, tá, para a semana que vem, a gente vai ter aí alguma promoção que a gente vai soltar, não vai ser nada fora do comum, mas vai ser bem boa, e falar para o pessoal que é criador, que é adestrador, que a gente tem um plano específico para eles também, que eles podem entrar em contato, tem uma condição, condição muito melhor para eles, né, porque vão comprar um volume, tem algumas regras que tem que seguir, então assim, a ideia é que o dog protein faça parte do dia a dia da alimentação do seu cão, e, pô, se você investe em criação, por exemplo, cara, você quer qualidade, e eu, eu aqui, é minha, assim, que eu aprendi com alguns criadores, eu preparo meu cão, não quando ele entra no cio para a gestação, eu estou preparando ele antes, entendeu, ele já, eu já faço exames de sangue, que é uma coisa comum aqui no canil, eu tenho a veterinária, assim, pô, eu tenho análise ali, no mínimo semestral, mais três vezes por ano, como eles são doadores de sangue, também me facilita a minha vida, pô, eu tenho um quadro completo do cachorro, entendeu, a gente consegue, tá avaliando sempre o cão, e eu posso te falar, cara, a suplementação mudou bastante, eu vejo, nos exames dos cães, assim, você vê, a diminuição de uma série de coisas, que assim, a doença de pele diminuiu muito, porque eu tenho criação de golden também, então, assim, dermatite, que é uma coisa muito comum, e golden, cara, eu não tenho problema, não estou dizendo que vai resolver todos os problemas, mas ajuda, que eu te falei, na questão da imunidade, os malinois são, saúde mesmo, pura, né, mas assim, cara, pastor alemão que eu tenho, pastor branco suíço, até os vira-lata que eu tenho aqui de adoção, que a gente reabilita, pô, o cachorro chega aqui debilitado, cara, se enfeio mesmo em situações, a gente entra com dog protein ali, com uma ração boa, entra com parte alimentação natural também, juro, sim, um cachorro, vamos supor, que leva, sei lá, 30 dias, por 10 dias, você já vê uma diferença grande no cachorro, porque ele estava num déficit desgraçado também, né, estava feio o negócio, mas assim, eu não pego muitos cachorros, porque eu não gosto de falar assim, não, vou atender esse cachorro, mas numa qualidade diferente dos meus, então, é uma coisa minha, voluntária, que a gente faz ali na Fial Dog, não tem divulgação, estou falando aqui, mas eu falo que é a minha contribuição para a sociedade, que eu não preciso mostrar para ninguém, e aí eu aproveito até para ver mesmo, o suplemento, a alimentação, quanto que faz diferença na vida desse cachorro, é absurdo, é absurdo, eu tenho um cachorrinho lá pequenininho, que ele tem, acho que tem mais de 10 anos, eu nem sei, que ele foi, ele veio de um caso de zoofilia, para a gente, cachorro que tinha um camelo e tal, não, é bem pequenininho, o cachorro não tem 7 quilos, 6 quilos, cara, daí esse tempo atrás, ele ficou doente ali, nós fizemos um tratamento com ele, cara, eu juro, o cachorro, desde que ele está aqui, a gente entrou com o suplemento, a alimentação natural junto, porque eu faço parte, alimentação natural ali, frango, fígado, pé, aquela coisa toda, eu falei, mano, esse cachorro vai viver mais uns 15 anos, o cachorro rejuvenesceu, cara, de um nível absurdo, e ele fica meio solto aqui no CT, eu falo, cara, ele está achando que ele é malinois, que ele vê os treinos, ele quer avançar em todo mundo, eu falo, meu Deus, esse cachorro virou uma praga, ficou uma energia, cara, o dia inteiro, e as veterinárias, quando avaliou ele, ele falou, cara, esse cachorro tem mais de 10 anos, todo mundo achou que ele ia viver muito, não, o cachorro, tanto é que ele não dou, eu falo que ele ficou como patrimônio ali, e o cachorro tem uma saúde absurda, um cachorro 27 quilos, um vira lata, dou ali meia dosezinha de dogtotem para ele, por dia, o cachorro estava voando, voando, juro, cara, o pelo do cachorro mudou da água para o vinho, cara, pena que eu não filmei, não fotografei, cara, que fala, cara, era o case de sucesso para mudar a cabeça de todo mundo, entendeu? Até a definição das músculos da coxa dele está aparecendo. É isso que eu vou aproveitar, como eu disse para vocês, para não ficar um vídeo muito redundante, falando a mesma coisa, eu vou deixar minhas considerações aqui sobre o desafio Dog Protein, e vou postar dentro da playlist do desafio Dog Protein essa live, porque quando eu fiz o desafio, eu falei, eu entrei em contato com eles, conversei e expliquei, vocês vejam bem se vocês vão querer me mandar o produto, porque se de fato ele for ruim, eu vou falar que é ruim, eu não vou fazer jabá, eu vou dizer, ó, não vale a pena, é porcaria, eu deixei isso bem claro, bem claro, para não botar minha credibilidade à prova. E aí passado os 30 dias, que eu usei continuamente, durante 30 dias, sem falhar nenhum dia, o que eu reparei? Como eu havia dito, na primeira versão lá, que eu usei por 15 dias, 16 dias, em questão de 4, 5 dias, o pelo já começou a mudar, já começou a ganhar um brilho, já começou a ganhar uma, começou a ficar bonito mesmo o pelo. Aí depois, a gente ficou acho que uns 10, 15 dias sem o uso, e voltou e fez esses 30 dias contínuos. Nesses 30 dias contínuos, eu observei exatamente isso que o Igor acabou de falar. Os meus cães, eles não fazem exercício físico, eles não têm uma carga, um treino planejado. Eles têm uma série de explosões, que eles dão aqui no terreno, igual uns doidos, varridos, um correndo atrás do outro, mas é aquela coisa de cachorro brincando. Mas eu observei, muita a qualidade da Dog Protein, por quê? Porque a base da alimentação deles era uma tremenda porcaria. Era a ração mais barata da pet shop, eles devem ter ficado num total de 5 ou 6 meses comendo essa ração porcaria, e somando todo o tempo junto. E aí o que acontece? Como a ração era muito ruim, eles estavam com uma compreensão física debilitada. Tu olhava assim, tu via que não era aquele cachorro viçoso, bonito, assim, não tinha isso. Quando eu entrei com o Dog Protein, questão de uns 15 dias por aí, ele já começou a ter algumas definições musculares, a vitalidade, o vigor começou a melhorar. E uma coisa que eu observei que fez toda a diferença, que eu até fiz a prova e a contraprova, foi usar alimentação natural com Dog Protein. Eu peguei, acho que foi 2 kg de fígado de frango e 2 kg de sambiquira. Misturei, separei uns pacotinhos, acho que de 200, 250 gramas, não vou lembrar de cabeça, e dava um pacotinho por dia com o Dog Protein. A ração, o pacotinho e o Dog Protein. Cara, ali foi assim, ó, um salto tão grande, tão grande na qualidade que eu tava vendo nos meus cães, que eu até falei, cara, mas será que faz diferença? Aí eu esperei uns 10 dias e tirei a alimentação natural. Voltei só a parração e o Dog Protein. Aí eu vi que, de fato, eles mantiveram a parte muscular, mas já não estavam naquele pique, já não estavam tão parecidos. Aí agora, esses 30 dias que a gente voltou, eu tava dando uns pedaços de sebo, umas pelancas de açougue, que de vez em quando eu vou lá no açougue e pego, mas bem esporádico. Um dava dois, três dias, depois já não dava, depois ficava uma semana sem buscar, daí quando eu ia buscar lá na cidade e tinha, eu pegava, e mais uma vez. Só que, o que foi de grande diferença? A continuidade, porque nós fizemos os primeiros 15 dias, aí desse intervalinho que foi o tempo do novo lote chegar, e continuamos 30 dias corridos. Cara, então assim, eu falo pra vocês depois de toda essa live aqui que a gente bateu esse papo, ajuda sim na qualidade dos cães de vocês, porém, tenham uma coisa em mente. Não é porque tu usou o Dog Protein, a gente já falou isso tantas vezes na live, mas eu vou refrisar. O teu cachorro não vai ficar musculoso se tu não fizer um trabalho de hipertrofia. E se tu entrar com um trabalho de hipertrofia no teu cachorro, aí é mais recomendado ainda o aporte do Dog Protein. Então as minhas considerações são essas. Achei que é um produto válido de ser usado sim. Ele tem esse custo, o próprio Igor falou, as razões do valor do produto. E eu te digo, pô, não consegue dar todo santo dia? Cara, uma, duas vezes por semana, dia sim, dia, não vai adaptando a tua realidade, mas um pouquinho, como eu brinco, aquela coisa homeopática todo dia faz mais diferença do que tu não fazer nada. Então as minhas considerações sim, eu indico, achei muito legal o resultado, gostei, e mais uma vez ressalto, meus cães não ficaram musculosos, porque eu não fiz trabalho muscular nenhum com eles, nem para caminhar, e vocês veem pelos vídeos que eu não caminho, né, então dá para ver. Então nem para ir caminhar com eles, para dar assim, tipo, uma maior definição, não foi feito nenhum exercício físico, era só o dia a dia da maioria da galera aqui. e mesmo assim, mesmo assim, eu vi sim um ganho de massa muscular nos dois, uma aparente, como é que se diz? Como é que se diz? O músculo mais aparente, assim, tu começa a ver a definição da culpa, a definição da paleta, então o músculo ele começa a ficar mais evidente sim. Então essa, e eu usei a alimentação natural para a Pandora por quase um ano. Ela tinha uma compressão física bonita, ela tinha um percentual de gordura baixo, mas ela não tinha a mesma definição, ela não atingiu essas marcações, assim, um pouquinho mais evidentes que eu consegui com esses 30 dias aí, 45 dias de dog protein. Igor, alguma consideração aí sobre todo esse bate-papo? Deixar aí um recado pessoal, assim, uma novidade que mandaram aqui que eu posso falar, a gente vai estar lançando em breve o Pet Protein, que é a versão Pet para cães de pequeno porte, não que o suplemento ele dá, mas é que a dose ali é para cães maiores, né? Então a gente vai fazer uma versão menor para os petzinhos, cachorro de 5 quilos, 6 quilos, então em breve a gente vai estar lançando e a versão Sênior, que já é um produto que está para sair do forno, que está sendo estruturado com algumas coisas para cães de idosos, para que esse cão possa viver mais e com melhor qualidade. Não adianta o cachorro também viver sem qualidade, eu penso nisso. E dizer que a gente não entrega preço, mas a gente entrega valor, que é qualidade de vida para o seu cachorro. A gente entrega isso. Então eu digo que a satisfação é garantida porque muita gente usou, não tenho medo, eu acredito no produto, eu utilizo, vejo o resultado e não é em 30 dias que o seu cachorro vai ficar bombado, por mais que você treine, tá? Isso é um processo bem de 6 meses, claro que você vai ver resultado em um mês, se você estiver treinando ali todo dia, mas cara, se você quer uma coisa, faça um planejamento a longo prazo, porque as pessoas se frustram muito por isso, elas fazem, eu falo até treino de guarda, obediente, qualquer coisa, elas acham que elas vão lá, vão treinar o cachorro 30 dias, 15 dias, e o cachorro vai estar voando. Gente, o pessoal que treina o cachorro competir treina durante 2 anos, tu vai lá e vê o cachorro do cara, tu não vai conseguir fazer aquilo em 30 dias. Tu tá vendo o cachorro do cara que treina direto, suplementa o gudalco e proteína, come alimentação natural, ração, o cara tá treinando 6 meses e 1 ano, os cachorros de pit game, aqueles pit bull, tu não vai conseguir fazer aquilo com um mês, é um processo, não existe, não existe isso, imagina, comprei suplemento e fui na academia um mês e fiquei bombado, que benção, eu já tinha entrado na academia, eu já tava nisso aí faz tempo, essa é uma beira, resolveu o problema de todo mundo, não existe milagre, cara, tem que trabalhar, tem que investir, e eu falo, é mais barato investir em dog protein do que ficar gastando com veterinário, pode ter certeza. Igor, o cara assistiu a sua live, achou bacana, gostou, se interessou, como encontrar o dog protein? www.dogprotein.com.br até depois que você colocar aí o pessoal, nosso Instagram também é dog protein, acompanha lá, lá tem o link, você pode acessar direto pra loja, compra, frete grátis, a gente envia pra todo o Brasil, o pessoal mandou pergunta, manda pra subir esse em Portugal, ainda não, mas em breve a gente vai estar na Europa, então assim, manda mensagem ali que a gente responde, se tiver alguma dúvida, mas é só clicar no site, comprar e fica ligado que semana que vem a gente vai soltar umas promoções top aí. Beleza. Meu velho, muito obrigado por ter aceito o convite, vim aqui bater esse papo, aproveitei pra já deixar minhas considerações, então tu que tá acompanhando o desafio dog protein, vai estar essa live também na playlist do desafio dog protein. Espero que vocês tenham gostado, meu agradecimento ao Igor, ao pessoal do dog protein, a vocês que assistiram, aos nossos patrocinadores, Canil Bogdair Patrol, Dog Protein e Canil Breginho, então um grande abraço, até a próxima, desligando. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.